No balanço divulgado nesta sexta-feira, o Ministério Público de Goiás diz que já recebeu 596 denúncias por e-mail. Foram identificadas até agora 255 vítimas. Das que informaram a idade, sabe-se que 23 tinham de 9 a 14 anos na época dos abusos. 28 tinham de 15 a 18 anos e 70 entre 19 e 67 anos. Nós temos 75 oitivas já realizadas. Isso em todos os estados da federação. A Força Tarefa vai continuar ouvindo as vítimas mesmo durante o recesso. Serão realizadas oitivas nos próximos dias. Digo isso pelo fato de ter a impressão de que no recesso o Ministério Público parará. E não paramos. As oitivas continuam, inclusive, nesse período. A farmácia que funcionava dentro da casa Dom Inácio de Loyola foi interditada hoje. No fim dos atendimentos espirituais, João de Deus sempre receitava remédios que eram fabricados e vendidos ali. O centro continua funcionando. Ali havia produção de medicamentos de forma indevida. Então essa atividade foi proibida hoje. E também no que concerne a instrumentos cirúrgicos que eram utilizados. Já que o acondicionamento desses instrumentos, o local não era apropriado e por isso dá autuação. A primeira denúncia contra ele, juntando o inquérito da polícia e mais três casos recentes de 2018, apurados pelo Ministério Público, deve ser encaminhada à justiça na próxima semana. Obrigado.